Se você vier, pro que der e vier Comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse tão grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Se branco ele for Esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tão grande amor Grande amor Grande amor Se você quiser e vier Grande amor Se branco ele for Esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tão grande amor Se você quiser e vier Se você quiser e vier Se branco ele for